Aqui vale a pena, que mata e golpea Por que, Fabrício? Eu já estava me acostumando com a ideia E agora eu não consigo tirar aquelas palavras da cabeça Ninguém pode saber disso Ninguém pode saber que eu vou esperar você voltar Eu te prometi, Florencia Eu vou afastar a Miranda do Fabrício E para isso, só tenho um jeito Me casar com ela Passa o amor, passa o dolor Agora você já sabe, Miranda Eu expulsei a médica e espero que ela não volte Porque eu a expulso outra vez Por culpa dela, o papai quer me colocar num centro de recuperação Ai, não seja ridícula, Renata Papai seria incapaz de fazer uma coisa assim Ele mesmo disse ontem à noite É estranho que você, que é tão esperta e observadora Não tenha percebido as verdadeiras intenções daquela aproveitadora Toma cuidado, Renata Não fala assim para depois se arrepender Eu nunca me arrependo de nada e não se mete Para o seu próprio bem, se afasta dessa mulher E se não quiser, então mantém ela longe desta casa De todos nós e principalmente Miranda Do papai O que está querendo dizer? Não seja tonta Miranda, abre os olhos A doutora Fernandes quer conquistar o papai E a melhor maneira é se aproximar de nós três Olha, vou deixar você pensar Pensa bem, então depois, em outro dia, a gente volta a conversar Bom, eu vou à fazenda Vou ser qualizando e vou passar no centro Renata ficou louca Ouviu o que ela falou da doutora Fernandes? Não liga não, que ela não está bem Minha tia não saiu da biblioteca De qualquer maneira, ela vai escutar Eles saíram? Não Tomásia, eu vou pedir um favor Pede, filha Fale com todos os empregados da fazenda E diga a eles que eu quero vê-los agora no estábulo Anda, Tomásia, eu tenho que aproveitar Que a minha tia está ocupada e que a Renata acabou de sair Tá, eu já vou O que vai fazer, Miranda? Eu vou resolver um assunto Você vai ver Quem te autorizou a falar para as minhas filhas Que a mãe delas foi embora com outro homem Isso era um assunto meu, Berta Era o melhor, Gonçalo A verdade as deixou mais solidárias com você Agora tens três ao seu lado, não é? E isso graças a mim Então acho que acabaram as explicações e os interrogatórios, não? Está enganada, Berta Aqui, mando eu Querido, não está em condição de dar ordens Eu quero que você se lembre que só vai ficar nesta casa com a gente Escuta bem, enquanto a Florencia for viva Tem certeza? Mas é claro Gonçalo, vamos esquecer as coisas do passado Você acha que eu sou bobo? Como vou me esquecer? Sabendo de todo o mal que fazia a Florencia Você ligou para ela, dizendo que eu tinha te expulsado desta casa Colocou em risco a vida dela e nem se preocupou Me escondeu que a Renata se drogava Se intrometeu no relacionamento da Miranda E expôs ela ao ridículo no casamento Que outra surpresa você está me reservando, Berta? Tudo bem, tudo bem Reconheço que exagerei Mas no fundo, no fundo, tudo tem solução Aliás, hoje, esses imprevistos são armas contra a Fernanda Não venha agora tentar tapar o sol com a peneira Colocou em risco a vida da minha filha Não fique chateado, Gonçalo Não ganhamos nada discutindo assim Agora temos motivos mais importantes pelos quais temos que nos unir Não tente me esconder que está a ponto de uma falência Não é? E com a chegada da Fernanda, as coisas mudam drasticamente Deixa eu te ajudar Você sozinho não vai conseguir? O que você estaria disposta a fazer? Por você e pelas suas filhas Sou capaz de qualquer coisa, Gonçalo? Deixe-me mostrar a minha fidelidade Quando estiver em minhas mãos Vou acabar com você e com suas filhas, Gonçalo Entenderam tudo? Sim, sim, dona Miranda Aqui a única que manda e dá a ordem sou eu A dona Berta não tem nenhuma autoridade Qualquer coisa que ela pedir, vocês me avisem imediatamente Agora podem voltar para as suas atividades Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Eu vou ao mercado comprar umas coisas para levar para a capital Ah, eu vou com você, Tomásia Quer ir com a gente, Miranda? Não, eu tenho que ir a um outro lugar Eu quero visitar a doutora Fernandes Eu só tenho que trocar a minha roupa Cuide dele para mim, por favor, Gabino Sim, sim Então a gente já vai Obrigada De nada Dona Miranda Berta, não foge não Agora sim, chegou a hora da gente conversar Eu já disse ao Gonçalo o que tinha que dizer Também falou para ele Que você amava o mesmo homem que a minha mãe amava E que graças às suas intrigas se separaram E contou que a mesma coisa que você fez com a sua irmã Fez de novo comigo e com a Florencia Se você conhecia esse homem Eu exijo agora mesmo que me fale quem era ele Anda logo, responde Quem era esse homem? E onde ele está? Olha, Miranda Vamos acabar com isto Quem você pensa que é para me interrogar? Não se confunda Se eu permitir que levantasse a voz Não quer dizer que quando falar comigo Tenha que agir da mesma maneira Continue esperando a sua resposta Primeiro me diga Como ficou sabendo disso? Está vendo? Sei muitas coisas de você que nem imagina Está bem Quem pergunta o que quer Escuta o que não quer O homem que eu e Fernanda amávamos Está morto Satisfeito? Quem era ele? Como morreu? Para o seu bem e de toda a sua família É melhor que deixe os mortos descansarem em seus túmulos É só o que posso lhe dizer E cuidado, Miranda Se mexer com os fantasmas Eles podem se voltar contra você Não precisava ter voltado, Tomásia Pode ir, a Pamela Deve estar te esperando É, eu estou indo Doutor Gonçalo Eu queria fazer uma pergunta Posso? Fala O que vai acontecer agora que a dona Fernanda voltou? Olha, a Fernanda não voltou, Tomásia Mas se ela está... Para! Ela só quer ficar perto das filhas na condição de médica Uma mãe é sempre uma mãe, Doutor Gonçalo Me desculpe se eu me atrevo a falar disso Mas se eu não falar com o senhor Então eu vou falar com quem? Quando a vi na minha frente Foi como se o tempo parasse Em um minuto passou pela minha mente Todos os anos que vivi ao lado da Fernanda E o que vai fazer, Doutor Gonçalo? Evitar de todas as maneiras Que as minhas filhas saibam quem é a Doutora Fernandes Mas não estou falando disso Eu falo do senhor Eu sei que, apesar de tudo Continuo amando a Fernanda como sempre Se o senhor escutasse ela Se pudessem esclarecer as coisas... Já chega, Tomásia A Florencia quer me casar com a Berta E você quer me reconciliar com a Fernanda Afinal, o que pensam que eu sou? Um fantoche para dizerem o que eu devo ou não fazer? Desculpe, senhor Não foi minha intenção Você sabe o que aconteceu naquela noite, Tomásia Conhece a Fernanda há muito tempo Não há segredos dela que você não saiba Me responda com toda a sinceridade Acha que alguma vez a Fernanda me amou? Com toda a alma e coração Só quando ela estava casada com o senhor Estava completa, realizada, feliz Nunca em toda a minha vida tinha visto ela desse jeito Não minta pra mim, Tomásia Se fosse desse jeito Jamais teria me enganado com outro homem Fernanda destruiu a minha vida E agora vai ter que pagar Mas, senhor Papai Ou o que queria com a tia Berta? Sobre o que falaram? A Berta tem muitas cartas na manga Por que, papai? Porque a vida da Florencia está em jogo Ela sabe e se aproveita Como vai, Juan? Carol, entra aí, menina Quanto tempo, hein? Imagina Só há 15 dias Veio do plantão, do hospital? Vim Ah, você quer um cafezinho? Quero Olha, cadê todo mundo, hein? Papai e mamãe estão vendendo tacos perto da igreja Raul está ajudando E Joel está no trabalho Foi mesmo uma sorte eu ter te encontrado aqui sozinho Porque era exatamente com você que eu queria falar Você vai morar em outro lugar pra trabalhar? Vou A gente está muito mal aqui E esse foi o único jeito que eu vi De ajudar a minha família Juan, eu queria te dizer uma coisa Você sabe que eu não gosto de fofoca Ontem eu falei com seu irmão Raul Ele está muito preocupado com essa sua viagem Ele não quer que você vá pra sua família não se separar Eu e minha família já combinamos isso Eu sei, mas se você for Ele vai entrar no grupo do Sansão O que? Eu te contei pra você conversar com ele E eu estou sabendo que o Sansão Está armando um grande assalto E já começou a chamar meninos como o Raul Porque precisa da ajuda deles Alguma coisa minha tia disse pra convencê-lo É Miranda, mas não se estressa Tomásia, o que minha tia sabe sobre o meu pai? Não sei, tem que ter alguma coisa, um segredo entre eles Ela está chantageando ele, sei lá, alguma coisa Não sei se você sabe Mas antes da Florencia ir, ela pediu pro seu pai se casar com a Berta A Florencia está louca Como você atreve a pedir isso? Pra que meu pai se casasse com a tia Berta Ele teria que se divorciar da minha mãe E isso ele não vai fazer Bom, vamos, porque senão vai ficar muito tarde Agora sim, eu vou me trocar Nós duas também já vamos, não é? É, Tomásia, eu falei com a doutora Ela vai esperar na lanchonete do centro Vamos? Vamos Ai, esqueci uma coisa, eu vou ter que voltar Dona Miranda Desde que o Chocolate morreu, eu queria falar com a senhora Eu também, Gabino Me sinto muito mal desde então É que eu não pude fazer nada pra salvá-lo Só me diz uma coisa, Gabino A dona Berta teve alguma coisa a ver com isso? Não se preocupe Era tudo o que eu precisava saber Vamos, Cacau? Gabino Não, 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 não Não se assuste É que eu não vi a senhora chegar Eu sei Gabino, como estão seus pais? Eles têm uma casinha perto do mar, não? Você soube investir bem o dinheiro que lhe dei Em que posso ajudar, dona Berta? Para que Miranda reuniu os trabalhadores da fazenda? Não minta, Gabino Ela disse que aqui nós só temos que obedecer a ela Que a senhora não pode dar ordens Chame agora mesmo os trabalhadores Quero falar com eles Agora Eu sei que é muito cedo Mas a doutora e a Daira foram até o centro O Alessandro também saiu Mas não sei pra onde Mas a minha mãe não deve demorar Ontem eu não quis comentar nada Porque Eu achei que não era a hora Não sei como dizer isso, mas É Pela sua tranquilidade Eu desconfio que você não sabe de nada Seja lá O que você está querendo dizer Fala logo, vai Não fica aí Dando voltas Miranda Se o seu pai souber que eu te contei Ele não vai me perdoar Mas eu Eu César Peltrão Não quero esconder nada de você A São Lourenço e Vestimentos Está a ponto de falir O que você está falando? Ontem começou uma queda incontrolável Na Bolsa de Valores Por isso o papai estava tão preocupado Bom Com certeza isso é só uma fase ruim Não, 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 não Não é isso É que o doutor Gonçalves está a ponto de falir A única coisa que eu quero É que esteja preparada A família São Lourenço Pode estar envolvida num escândalo Então Raul foi ontem falar com o Sansão Como é que você sabe? Porque antes de eu ir para o hospital Eu escutei quando ele estava falando para minha mãe Que ia sair com os amigos dele E agora quando eu estava voltando Encontrei com eles lá fora E me perguntaram do Raul É melhor você conversar com ele Você e o Sansão foram da mesma escola Conversa com ele, Juan Fala para ele não aceitar o seu irmão no grupo Não, não dá O Sansão me odeia, Carol Ele nunca vai me perdoar Porque eu não quis participar do bando dele Em nenhum assalto Temos que fazer alguma coisa Não podemos ficar de braços cruzados Primeiro eu vou conversar com o Raul Sem que meus pais desconfiem Eu vou esperar eles chegarem Aí eu vejo o que eu faço Tá bom Eu já vou Peraí, Carol, vem cá Obrigado Eu te devo uma Você não me deve nada Tchau Quando a Florencia me deixou com os braços estendidos Parecia que ia morrer Mas tinha muita gente Provavelmente não fez por mal É claro que fez por mal Me desprezou na frente de todo mundo E abraçou a Berta que estava ali Felicidade, filha Obrigada, doutora Obrigada por vir E ainda nem tinha acabado de me refazer Quando chega a Renata e me expulsa Pra que depois vá fazer fofoca pro papai Não, obrigada Renata, tudo o que eu falei pro seu pai Não, 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 não Nem tem de explicar Não me interessa A única coisa que eu quero É que por nenhum motivo Volte a se meter comigo ou com a minha família Eu só quero que Cala a boca A Florencia te convidou pro casamento Mas a festa acabou Então, como está vendo Não tem mais nada a fazer aqui Vai embora da minha casa o mais rápido possível Digamos que a senhora É o tipo de convidada Que só traz incômodo Pelo amor de Deus Fernanda, por que você não contou isso ontem? E pra que, Daira? Nem mesmo tive coragem de contar Me senti tão mal Aí percebi que o Gonçalo e a Berta Deviam ter falado alguma coisa Eu já disse, Fernanda Berta quer colocar as suas filhas contra você Não sei o que vai acontecer Quando souberem quem você é na realidade Eu acho que não vai demorar pra descobrirem Por isso eu queria vê-la urgente, doutora Ontem a Miranda me disse Que gostava muito da senhora E queria lhe ajudar Ah, é? Mas pra fazer isso Teria que saber mais sobre a sua vida E chegando na capital Iria investigar com o Padre Boaventura O quê? Foi lá que eu fiquei sabendo Quem a senhora é Não, isso não pode acontecer Isso não pode Doutora, eu tenho até vergonha De perguntar de novo Mas por quanto tempo Pretende continuar com esta mentira Não sei Não sei eu Preciso de um tempo Acho que o Santiago Não sabe de nada Do que houve na minha vida E um dia Ele me pediu Pra gente não falar mais do passado Provavelmente Ele não sabe de nada Está enganada Ele sabe apenas uma coisa E a mais importante Que a doutora Fernandes Não existe Mas eu vou falar com o Santiago E ele vai me ajudar Gabino Gabino Muitos eu já conheço Porque praticamente Somos uma família Não é? Como já sabem Miranda lhes deu uma ordem Para que nenhum de vocês Me obedeçam Bom, mas vejo Que de nada adiantou Porque todos estão aqui Muito obrigada Obrigada Miranda e eu Tivemos um sério problema E eu vou contar pra vocês Porque Isto afeta a todos Pedi a Gonçalo Para que dessem Um aumento de salário Pela jornada de trabalho Ainda que fosse pouquinho Obrigada Sim, mas Miranda disse que não Sim Mas Disse que o que vocês ganham É justo Eu insisti Insisti E o que consegui Foi que Miranda dissesse Que aqui a dona é ela E que eu não tenho Nenhum direito Ah, mas não é Isso não está direito Mesmo que Ela tenha dado ordens Para que não me obedeçam Eu os admiro Quero que saibam Obrigada Vou insistir Para que tenha um aumento Obrigada Dona Berta Sim Eu quero dizer Em nome de todos Que qualquer coisa Que a senhora precisar É só pedir e pronto É Porque a senhora Também vai ser nossa patroa Muito obrigada Seu Florencio Muito obrigada Bom Agora vamos trabalhar E eu vou tentar Mais uma vezinha Obrigada por terem vindo Tchau Querida, passe muito bem Até logo Até logo Até logo Até logo Tchau